Música Salve galera, beleza, eu sou Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo de parkour Aquela coisa que eu não trago para vocês, simplesmente faz muito tempo Foi basicamente isso, porém hoje estamos aqui de volta, retornando às origens do parkour Em um mapinha que temos que passar por vários biomas Eu vi que tem vários portais e cada portal desse daqui leva a gente para cada bioma diferente Vamos lá, eu vou dar chance para vocês, escolhem o primeiro que a gente vai Vamos lá, mesa porque eu não tenho cadeira Oi Beto Nossa, tá jogando em pé, ó besta Eu não entendi essa piada aí, becil Se a mesa é porque eu não tenho cadeira, tipo mesa, cadeira, entendeu? Eu caí só de ser Meu Deus Galera, eu vou ficar espalhando vocês aqui na frente Você já passou? Gente, como que vocês estão vendo um espulho desse? Cuidou Valeu Vai Alex aí, estou aqui do teu lado Vai, vamos esperar o Sairão, vamos Sairão, confiamos em você Tem que ser amigável, não pode ir sozinho Ah, ele não caiu no cacto não Ah, mano, mas é muito bom Mas é muito bom, Edu Mas sabe o que é bom, Edu? O Sairos, ele procurou uma forma de passar mais fácil A gente foi pelo mais difícil, isso que é o bom São os guerreiros Galera Você ficou preso, você sabe, Sairos Pula aí Gente, vocês morrem Como é que... Ah, tá me tirando, velho Olha aqui, Zé, por favor, velho Fica quietinho, velho Calma, gente Como que vocês chegaram aí, velho? O Sairos tá burlando o mapa tudo, velho Que ódio Ah, vamos ver se dá pra subir por aqui Ah, não, minha, ah, não Ah, não Já adianta o meu lado, já Esse mapa é muito troll Olha isso aqui, Edu, só ir reto E agora, Sairão, vem Eu tô aqui atrás, tá Tipo, eu caí duas vezes Vai, Edu, se não é bom Confio que você passa O Sairão, para de burlar o mapa, Sairos Passa pelos cactos O Sairos tá muito bem Ô Edu, ô Edu Tem a parte do cacto pra fazer E tem a parte que é bugado Que é por baixo O Sairos só tá andando pelo mapa Ele nem tá fazendo parkour Ô, vamos ver, vamos ver se Ô, Sairos Sairos Vem, vem, vem Pode parar, você tem que fazer o parkour, Sairos Não dá não, não dá não, Ksi Ah, eu caí, mano Tá vendo? Culpa sua, Sairos Ficou roubado Verdade, eu tô por baixo Meio brigado Olha o outro Olha que você ainda tá aí Ah, você pega por... Eu tô ficando com ódio Os caras, ao invés de passar o parkour Eles tão burlando o Paranaganite Passa direito, rapaziada Não burlando O Paranaganite, Paranaganjão Isso, Paranaganjão Olha o Sairos caiu Eu passei o Sairos Vamos embora, Eduzão Vamos mostrar pro Sairos Que não há formas de passar Coisas fáceis na vida E tem que ir pela dificuldade Mas eu não tô burlando Eu só tô usando o mapa Ah, então se tiver uma carteira no chão Você vai usar ela Mesmo não sendo sua E 3, 2, 1 e... Não, né Ela não é minha Mas o mapa não é meu Tô esperando aqui Como é que eu passo aqui agora, Edu? Nossa senhora, Alex Você só pula o negócio ali, rapaz Boa Aí, pronto Pula Passa... É... Eita, pula Aqui, Sairão Bora, bora Vamos pra o Sairão chegar O que aconteceu, Edu? Edu, clica nesse botão aí Galera, o que aconteceu? Me chamaram A gente voltou pro início Não, rapaz É troll, é troll, é troll Vamos pra outro Eu acho que esse aqui era troll Pensa o botão tá aqui no início Dá endgame, dá endgame aí Vambora, vamos pro outro Não, pensa o botão tava no início Deixa eu escolher, deixa eu escolher Escolha aí, Sairão Vai escolha Tua vez escolher Oceano Boa Oceano, nossa Oceano é chatão Não vale O Edu vai ter vantagem aqui, ó, Sairão E agora, galera? Uh, Edu Olha o Kraken, mano Olha o Kraken, mano Olha esse Kraken Esse Kraken Esse Kraken tá meio diferente, hein? Tá meio estranho Gente, ele tá bonito Tá lento Parece um amigo nosso E agora, a gente tem que ir pra onde? Gente Poxa Peraí, será que esse botão funciona? Ah, não funciona Não Aqui em cima, aqui em cima, Alex Deve ser na água, rapaziada Deve ser na água, hein? Gente, a gente é muito boa O mapa é temático Essa parte aqui como pirata Então ela, óbvio Que ia ter uma prancha Pra gente passar, né? Eu sabia disso já Eu tava pensando em vocês É mesmo, o Sairos é bem rico, galera Ele tem uma prancha Não sei se vocês sabem Eu tava falando da prancha do pé dele Que é bem grande mesmo Ah, meu pé também é grande, Edu Aí cê tá me zoando também Seu pé é pequeno, Dudu? Ah, pára Tem dois Pára, não, não, não Eu vou dar de pé Galera, vem cá Olha aqui, eu acho que é aqui que a gente tem que ir O Sairos clicou no botão e perdeu, eu acho É sério? Não, eu cliquei agora Eu não sei, eu vou ir Ô, Edu Vamos parar? Oi Vamos parar de desembobar aí Oxe, Alex Tem um negócio branco aqui atrás, ó Então, a gente passou por ali Foi por ali que a gente desceu Ah, eu passei por ali também, galera Eu passei por ali Eu sei o que fazer Eu sei o que fazer Passar por cima, será? Isso, isso, isso Boa, Zé Rapaziada Tão mais fácil a gente fazer isso aqui, ó Não, não é pra nadar reto Não é pra nadar reto, Edu Tem que fazer o parkour Ah, não é pra se roubar Por que o Sairos tá nadando? Porque o Sairos ele é ladrão Porque eu sei nadar, ué Eu sei, eu sei, eu sei também Eu sei nadar, ué Eu sei nadar, ué Eu acho que é pra cá, gente, ó Me segue Ou não, né Eu sou a Bahia, não sei Vocês que sabem Ô, vocês estão roubando Aqui, xe Oxe É Eduardo, mano Como você chegou aí, meu irmão? Ah, Alexei Eu sou a porta shift Por conta, eu sou a porta shift agora Aí, ó Eu falei que era só isso Tá vendo, galera? Quando você não rouba o parkour Você aprende a jogar ele bem, entendeu? E assim que funciona Viu, Sairos? Vindo direto pra você Galera, quando vocês vai na água Olha ele no canto Agora que eu percebi isso Vai na água Fica na água Sairos droning Aham Se ele chegar no zero Aquilo ali Eu acho que ele morre Talvez Eu acho que é isso mesmo Ih, eu tô aqui Sairos, vai morrer E agora? Tu tem que ir pra onde? Gente, eu tô perdido Será que? Acho que é pra cá, Edu Ah, eu acho que é pra cá, ó Boa Ah, é pra aí mesmo Boa, moleque Ah, eu caí E agora? Que ótimo Peraí que eu tive uma ideia Magnífica aqui Ah, não tem como bater Sairos Calma Não Sairos Qual a parada de dar TP, Sairos? Putz, mas eu não tô dando TP não Tá não, né? Edu, é pra lá Ele não É ali, ó Passe aí, galera Uhul Ih Oxe, eu Entendi Você voltou no início? Voltei no início Você completou o level em 3 minutos e 10, ué Ué, como assim? Alô, você completou É só voltar agora Ah, onde apareceu isso? No chat? Alô, chat Ah, eu tava com o chat desabilitado, galera Tá, vamos Escolhe outra agora Minha vez, minha vez Não, agora minha vez Vocês escolheram já Ah, esse aqui já foi A gente já foi Vamos na floresta? Ó, e sem roubar dessa vez A gente tem que fazer o mapa fazendo parkour Entendeu? Deu, Sairão Ó, o Eu acho que é pelas árvores aqui, ó Me segue Deve ser por aqui, ó Isso, aqui mesmo, ó Aqui Só tem que acertar Vai errar mesmo Tornado, tinha uma vinha aqui do lado, né Cadê? Uh, nem vi ela Não tem nada aqui do lado, não É aqui, gente Cadê? Cadê, Edu? Uh, uh Ah, aqui, Sairão É verdade O Edonardo É um... Ai, meu Deus Uh, eu sou o Tarjan, rapaz Como é que faz isso aqui, Edu? Como é que tu fez? Nossa, tem que passar a palavra Ah, esquece, esquece Ah, Alexei, vai Eu tô atrás de você Ah, mano, não me entroga Ah, calma Ah, calma Olha aí, fala a verdade Eu acho que é lá no... Galera, eu acho que era pra cá, gente Rapaziada, é aqui no início Passei Uh, uh Não, era por aqui mesmo, Edu Aqui, ó Aí vai pela árvore e vem pra cá Não, não Ah, mano, mentira Poxa, eu tô lagado, mano Ah, eu caí Que ótimo, mano Parkour me dói É, é É, olha quem fala isso O Sair não deu TP, tá, rapaziada Poxa, pelo menos Sair, eu tô achando que agora é pra cá, aqui, ó Poxa, eu voltei Poxa, eu voltei Onde você é, onde você tá, mano? Ô, Sair, para de ZTP, para de roubar Mano, foi o Eduardo, véi, para O Eduardo, eu tô aqui atrás do Sairos, mano E agora, galera? Sairos é o maior ladrão que tem que a gente roubar Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tá, faz então, vê que você sabe Eu tô vendo que você sabe, Sairos, eu tô vendo O Edu tá sabendo mais que sempre, ó Aqui, ó Pou, pou, aê, boa, Eduzão É isso, galera Acho que é pelo meio Pelo ladinho aqui, ele aqui Ai, rapaziada, eu tô chegando Poxa, mano, e agora? Oi, mãe, tô na TV Tenta pular aqui lá Oi, e agora, gente? É um labirinto, é um labirinto Ah, que da hora Vambora, Sairão, vamos passar esse labirinto aqui Que da hora é o relógio Que da hora é o relógio Que da hora é o relógio É, eu, eu Rológio Ai, cada coisa que me acontece Puxa, mano Eu acho que era pra cima, hein, rapaziada É, pior que a verdade Deve ser por aqui, ó Volta pra cá, rapaziada Não, é pra cá, aqui, Eduz Aqui, ó Bom, ai Mas é ali, ó Aqui, gente, ó A polaca aqui na frente Ah, falei que era ali, Sairos, mano Meu Deus Falou sim Mano, tem que desativar esse Jump on Tem que desativar o Cyrus Que ele tá me atrapalhando Tá entrando na minha câmera E agora, galera, o que a gente faz? Eu acho que o meu daqui não é ruim E agora, gente? Agora você faz aqui, ó Se eu cair, você me salva Então vai, vai, pode ir Se eu cair, eu posso tirar um TB? Então vai, então vai, pode ir Aqui, ó Ah, mano Eu acho que não era ali, não Vamos dar uma olhada Eu acho que não era ali, gente Deve ter alguma coisa Acho que é aqui atrás, hein, mano Real Dá uma olhada aí Eu acho que é por cima das árvores Então, porque a gente tem que passar Pra aquele outro lado Deve ter que Eu acho que tem que seguir isso aqui mesmo Ô, ô, aqui, ó Tá escrito aqui, ó Don't be a friend to be Ainda bem o que você falou, Sairos Pô, Sairos, se não tivesse ido pra mim Não, ainda bem, valeu, mano Puxa Grande ajuda Gente, eu não sei onde é Mano, eu sei, eu sei, eu sei Peraí, ó, vamos dar uma olhada aí Deve ser algum lugar que a gente não olhou Se eu não tiver errado A gente tem que subir nessa parte aqui, ó Ali em cima Dá uma olhada pra ver se tem algo Que leva até ali Pra gente passar por cima do negócio Tô super perdido, mano Eu voltei aqui pra trás pra ver Calma É, eu voltei aí também Não achei, mano Não sei, dá uma olhada aí Deve estar em algum lugar que a gente não sabe Alguma coisa bem escondida É, deve ter que subir em algum lugar, mano E ó Calma, ó Peraí, tem uma vinha ali atrás? Olha aqui, Sarah Aqui, ah, entendi Entendi, entendi, entendi Entendi, gente Tem uma vinha ali atrás Que a gente vai subir na árvore Vem pra cá Vamos voltar desde onde a gente começou Aonde foi Que a gente subiu nas árvores Foi aqui, não foi? Lá no último negócio Foi, foi aí, foi aí Me segue Continua me seguindo aí Let's grow Let's grow Aqui Ah, mano, eu caí Aham 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 Acho que é aqui mesmo, gente Acho que tá indo certo Aham Não caí ainda não Não caí ainda não Aham Fala, Lexi Tô que perto Aqui Tô que perto Agora que a vinha Aê Boa, moleque O que seria vocês sem mim, hein? Falou nada. Ô, Cyrus! Para de dar TP, Cyrus! Ô, Cyrus! Vamos lá, vamos lá. Passei tudo na raça e ele dando TP. Aê, vambora! Passei, galera. E agora? A gente tem que fazer o quê? Eu acho que isso aqui é o último parkour. É aqui em cima. É aqui em cima. Cadê? Como é que chegou aí? Por cima da árvore. Eu cheguei aqui. Aqui, aqui sai. Isso aqui sai. Vem pra cá, aqui ó. Daqui vem pra cá, ó. Aê! Tem que ter cuidado aqui na parte francesa do outro lado aqui. Vai passando chips. Nossa senhora. Aqui? Aê! Boa, arrombar a edição. Uh! Tem que sair. Ah, esse parkour aqui de final eu acho que é fácil. É só a gente... É onde eu caí. Caiu. Caiu. Aê! Ah! Ah, mano, eu não pulei. Que ódio. Mas não é complicado, não. Pelo menos isso. Essa parte aqui é bem tranquila. Aê! Vai, visão. Eu passei! Uh! Bora, Sairão! Acho que acabou, hein? Eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Oxi! Trollado. Alexei! Você foi trollado pelo mapa, imbecil. Não. Ele gritou ainda. Alexei! Cara, esse Sairão é muito negativo. E aí, gente? E agora? Oxi! Não é do outro lado, não? Gente, será que... Eu não entendi. Deve ser algo... Oxi! Aqui pelo lado, rapaz. Já. O Sairos é burro também, hein? Culpa dele. Vamos completar primeiro. Vamos completar primeiro. Terminamos em 6 minutos. Completamos. Boa. Aí, aperta a End aí. Bora pro próximo. Qual aí? Já fez 3 ou já? A gente já fez 3 em total. Tá. Já foi o Mesa, o Jungle, o Oceano. Vamos nesse cave aqui, ó. Pra gente seguir certinho. Vamos nesse aqui, ó. 3. Bora. Esse aqui, ó. Vamos bater o recorde. O último... O penúltimo, na verdade, foi 3. Esse último agora foi 6 minutos. E dá pra gente terminar isso aqui nos 4, hein? Vamos tentar? Bater o nosso recorde. Acho que dá. Bora. Bora. É só... Sem roubar. É só a gente não roubar. Sem ficar dando TP, né, Sairos? Como é que você chegou aí já, Sairos? Pior que agora ele passou o real. Mas como é? Ele foi reto no negócio? Cala louco. Aí, Edu, aqui, ó. Era só subir aqui, Edu. E aí, foi lá de trás. O Sairos... Tá vendo? Ele não ajuda os amigos. É difícil isso. É difícil essa vida. O Sairos roba e não ajuda. É... Triste essa vida. Não, vou ajudar meus amigos. Passar um negócio aqui. Não, eu descobri uma coisa enorme. Vou passar meus amigos. Mas não, o Sairos, ele quer só pra ele. Tá vendo, Sairos? Egoísta. Ô, mano. Eu não sei onde eu tenho que ir agora, não. E ele caga pra gente, Edu. Isso que é o mais complicado. Tô falando e ele tá nem aí. É triste essa vida, rapaziada. É um amigo. Ô, é pra lá, é pra lá. Ô, Sairos. Você pode esperar a gente, por favor? Obrigado. Aqui, Eduzão, vambora. Uh! Não dá pra você bater, eu burro. Não dá pra você bater, eu burro. Me fala aí, pronto. Mentira. Deu cair tudo. Ah, é bom que vocês descobrem pra mim onde é o lugar, eu só chego e passo. Ah, cheio do lugar, mano. Espere aí, rapaziada, eu tô chegando. Calma aí. Mano, eu quero ver você chegar lá agora, irmão. Você tá duvidando da minha capacidade? Sério. Ele tava duvidando de mim aqui, ó. Ok, passa pra lá. Ele falou, eu quero ver... Ah, é pra cá? Uhum. Tô bem, tô bem. Uhum. Ai, gente, e agora? Ah, é o Shifteira, né? Aê, boa, rapaziada. Tem que fazer o que agora? Por baixo. Aqui, ó. Volta, volta. Não é aqui, não. Certeza? Não, um labirinto. Um labirinto. Nossa, a gente ficou preso aqui. Eu acho que é um labirinto, Sérgio. É, é com certeza um labirinto isso aqui. Eu tô indo pela direita, rapaz. O Sérgio já passou, Edu! Uau, 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 uau. Oi, aqui, filho da mãe. Não, volta. Não é por aí, não, Alex. Ele veio pelo outro lado aqui, ó. Eu acho que é por aqui mesmo. Uhum. Oi, Edu. Oi, que filho da... Aqui mesmo, Edu. Me segue aqui mesmo. Sérgio, você é muito pilantra, mano. Olha isso. A sorte é que ele é ruim, né? Rapaziada, eu tô preso aqui dentro. Sai daqui, Sérgio. Sai daqui, Sérgio. Tchau, Truxo. Mano, deixa eu ver. Agora tem que ir pra onde? Vamos lá, Edu. Acompanhe a gente, pelo amor de Deus. Nossa senhora, Sérgio. Tira o ar, hein. Tá louco. Cadê? Como é que você fez isso aí, Sérgio? Pulando. Ah, se você não falasse... Aqui, Alex. Ah, não deu certo comigo. Deve ser porque eu errei? Peraí. Cê tá legal. Mano, que ódio, véi. É só ir reto aqui ou tem que descer? Nossa senhora, Sérgio conseguiu passar isso. Pronto. Vai, Eduzão. Eu acho que é aqui, ó. É aqui. Aí. Vambora, rapaziada. Ah não, o Sérgio tá aqui. Gente, eu acho que era pra daqui. O Sérgio foi direto do negócio. Tchau, Sérgio. Vambora, Edu. Tchau, Sérgio. Fica pra trás, hein. Vambora, Edu. Deixa ele ir pra trás agora. Ele não gosta de a gente pra trás. Ah, eu caí. O Sérgio deu o TP. Ele deu o TP. Sérgio! Ele deu o TP. Sem roubar. Ele deu, ele deu. Roubar é proibido, Sérgio. Vamos parar com isso. O Sérgio deu o TP. Vai, Edu. Vamos passar aqui. Ó. Aê. Uh. Três e cinquenta e seis. Três e cinquenta e seis. Ó, foi melhor que o outro. Maravilha, gente. Foi. O outro foi seis, velho. O Sérgio nem completou. Ele deu tempo. Foi, Sérgio. Aí, confirmamos. Ó. Quem mais um? Vamos mais um. Já fizemos qual? Um end. Já fizemos o mesa, o jungle, o oceano, a caverna. Bora aí nesse end, então. Bora, bora. Então bora, bora, bora. Nossa, ele é médium e é longo, hein. Qual que é o nome dele? Ah! Como é que você caiu? Sério, você é bom. Boa zarão. Boa zarão. Aqui, Alex. Aqui em cima. Ah, boa, boa. Verdade. E, e, aqui. Aí com isso a gente... Não sabia a maneira de falar. É verdade. Uau. Uau. Por que eu tô errando? Eu não tô entendendo. Era isso aqui não, galera. Peraí. Peraí, calma. Você é mal ruim. Tananana. Uau. Ah. Agora... Ae. Ah, não. Essa parte aqui vai se chato, hein, mano. Como é que é? Tem que passar para cá? Ah, já entendi aqui, ó. Sei lá. Sei, sei... Ué. Galera. 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 Ai, Alex, ele fica na hora de burlar um negocinho. Ele tá fingindo que é esperto, mas ele não é esperto. Ah, Sarah, você tá te invitando. Deu certo, deu certo. Eu não faço isso. Aêêêêêêê! Sarah, isso faz pior, né rapaz? Faz mesmo. Uh, passei. Nossa, o duende é chato, hein mano? É, é chatinho mesmo. É um parkour maior chato. Ah, mentira. Ah, mentira que tem slime, velho. Não, o problema não é slime, é escada. Você vai ver depois lá na frente. Ah, eu errei. Não vou bater meu recorde. Não vou bater meu recorde. Nossa, tem slime ali, velho. Calma. Pera aí, pera aí, pera aí. Boa, sai não. Boa, sai não. Aêêê, vem, vem. Boa, Alexei, mano. Aêêêê. Aêêêê. Passei, galera. Passei, galera. Bom maridozão. Sérgio, lá atrás. Tá triste, hein Sérgio? Nossa, Edu. Esse é bom que a gente mete pelo meu checkpoint aqui, Alexei. Pior, pior. Esse aqui vai ser muito chato de fazer. Aqui. Aqui. Mano, agora vai, irmão. Aqui. Sérgio, você é inspirado. Sérgio, você é inspirado. Tudo bem aí, Sérgio? Uh! Boa, Eduzão. Pera aí. Pera aí. Tá fácil por enquanto. Aêêê. Nossa, se eu tivesse caído, eu ia chorar, mano. Aêêêê. Consegui, consegui. Pra cá agora. É, nossa, eu choro. Ô, Sérgio. Ai, eu quase caí, eu quase caí. Aham, aham, aham. Com certeza. Quase caí, quase caí. Mano, eu acho que agora, Edu, é slime pra cá, ó. Ou não. Vai lá, sei que é o próprio slime. Confio, confio. Mano, mas pra onde que é, gente? Acho que é pra cá aqui, ó. É pra lá, ó. Pra lá, ó. Aqui, ó. Acho que era aqui mesmo. Isso, isso, isso. Vai se eu tivesse seguindo o tacão. Aêêêêê, passamo! E agora? Você viu o Sérgio, né, dando TP? O Sérgio é ladrão. Passamo! Sai fora, Eduard. Você tá atrás? Eu tô na tua frente. Você não aceita que eu sou melhor que você? Não, porque é mentira. Quando vocês brigam aí, eu tô passando aqui, Fih. O Eduard não pulou ali, mano. Eu dei filado do primeiro pro último. E agora, gente? Eu acho que é pra cá, ó. Aqui, vem cá. Segue, eu. Segue eu. Aqui é o Endertrigo. Alavanca, alavanca. O Endertrigo. Ô, rapaziada. Vem a bordo. Vem com o Sérgio. O dragão tá indo, ó. Tá abrindo a boca pra tu, Sérgio. Eu acho que tá voando. Ah, não. Pensei que o barco tava voando. Uh, galera. Vamos passar o parkour aí? Vocês tão aí pra trás? Eu tô quase terminando já. A gente tá aqui. Sacanagem aí. Galera, não. O Sairos. Gente, eu acho que a gente tem que descer agora, hein, mano. É sério que tem que descer? Vai sair não. Vem com nós. Ô, Edu. Fica aí, fica aí. Eu acho que tem que descer. Não, não tem que descer, não. Tem uma escada ali pra cima, ó. Ô, o Beniciano falou isso antes. Sairos que vai salvar. Não, eu tinha que descer. Sairos. Obrigado. Gente do céu. Não. Mentira. Não. Mentira. A gente voltou desde o início. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Mano. Não vai rolar. Eu tava terminando o mapa. Como é que é possível isso? Por que que você caiu, Alex? A gente tira a DB, mano. Mano, eu caí de novo. Sai dos seus salvação. Conseguimos chegar. Agora, bora tentar passar essa última fase que a gente vai terminar hoje. É aquele esquema, gente. É com escada. Não tem como. Não tem o que fazer. Tem que passar mesmo. Verdade. Não. Tô aqui em cima já, Alex. Eu tô um pouquinho adiantado. Espera a nós, Edu. Espera a nós. Estamos chegando já. Ae. Quando você chegar lá em cima, você me fala. Não falei TP não, Sairos. TP é roubo. Negócio aí não curto não. Aham. Eu vi. Você tá? Tô no topo. Cheguei. Eu acabei de chegar. Esse cara é muito ladrão, velho. Mano, o Sairos é muito ladrão. Minas, já o Sairos. O Sairos é ladrão. O Sairos é ladrão. Subiu na raça junto com o Sairos. É com o Elytra. Isso aí, meu filho. Uh. Passei. Gente, vocês podem me esperar aí. Vocês estão tendo a experiência sem mim. Alexei, olha pra cima aqui. Não. Não. Desculpa. Não. Eu tenho que ir pra onde agora, Edu? Cadê? Tá com você, Alain. Eu tô perdido. Eu tenho que ir pra onde agora. Calma, vou esperar. Tem que subir, Alexei. Vou na escada. Ah! Alain que deu muito ruim. Boa, boa, Alexei. Aí agora eu subo até aqui, eu acho. Daqui eu vou pra onde? Aqui, ó. Aí, ó. Boa. Aí, Rep. Boa. Ah, não. Não é ali não, né? Aí é pra cá, eu acho. Uh! Vai aí, pisa no negócio aí. Mano, não é isso que eu tô pensando. Não, Alexei. Não era isso, não? Eu tô perdido, velho. Acho que não, acho que é em cima, mano. Será? Pior que essa parte eu não lembro. Calma. Pra cá. Vai. Agora era pra cá que eu lembro. Aí. Eu acho que você tem que pegar aquela escada ali, Edu. Que tamanho. Batendo a slime e pegar na escada. Mas foi o que eu fiz. Olha lá, não pula. Não, mas você caiu direto. Será que ele tem que cair no meio da slime? Ou não tem isso? Não sei. Tá ajudando, Edu. Tá ajudando, Edu. Eu tenho os saios pra lá em cima. É isso mesmo, tem que cair no meio da slime. É isso mesmo, mano. É isso. É complicadinho mesmo. É tipo, não é tão complicado. É só acertar a slime. O erro é só acertar ela. O mais difícil que é a slime. Não! Bom! Se você tivesse apertado shift, você ficava... Ah, é verdade. Tem que apertar shift. Na próxima perto. Agora acho que vai. Aqui. Ah! Foi! Ô, Sairos. Vou fazer você voltar aqui atrás. Não! Tô usando. Vou fazer você voltar aqui atrás. Eu confio em você. Ah, que ódio! Eu tô fazendo tudo. Eu tô fazendo tudo. Tinha ruim, eu tenho que admitir. Aham. Aham! Nossa, Alex. Isso é muito ruim, velho. Falei, Sairos. Você tá me dando muita poema. O que é Eduardo? O Eduardo deu ser bem em mim, mano. Eu tinha caído lá embaixo. O Eduardo é pilantra. Só o Eduardo. Só o Eduardo. Vai, Alexei. Boa! Aqui tem um pilantra, um bom e um ruim. O pilantra, o Sairos. Eu sou bom. E o ruim, Alexei. Ah, Alexei. O Sairos caiu tudo. Vai, trouxa. Caiu o quê? Não vi isso, não. O Sairos perdeu eleito. E agora, Edu? Tem que ir pra onde? Não! Não, eu te deixo dar um TP. Não, sacanagem. Mentira! Você fez o trajeto inteiro. Era só fazer o último pulo e chegava. Deixa eu ver como é que era. Eu quero entender como é que era. Calma aí, eu quero ver. Depois aqui era onde? Você tinha que pegar ali, eu acho. Você ia subir ali pelo aquele lado. Pegar lá em cima. Ah, era aqui. Edu. Eu quebrei. Você tava no GameMod, Edu? Não, tava no GameMod. Ah, seu ladrão. Aí, eu deco isso aqui e subi só esse ponto. Aí, sobe aqui em cima. Agora vocês me ajudam. Tem que ir lá, ó. Tem que ir um de cada vez, mano. Porque se morrer, todo mundo volta pro começo. Mas tem que ir naquele... Vai lá vocês primeiro, vai lá vocês primeiro. Tem que passar dentro desse negócio. Deixa eu ir de primeiro, Edu. Vai lá, que eu quero ver como é que funciona. Vai, Eduzão. Eu não sei, eu não sei. É só cortar espaço assim, Edu. Duas vezes. Aí! Uuuu! Oxi, 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 oxi! Ah, tem que pisar... Na hora que você coisar, você tem que clicar no negócio, mano. Não, não é isso. Edu, eu acho que tem que passar por baixo, velho. Por baixo? É, eu acho que é isso. Ah! Nossa, tem um ali em cima. Não! Será que é ali em cima? Deixa eu ver se dá pra chegar. Não dá pra chegar. Mano, não é isso. Ó, você precisa passar primeiro por todos os... 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 Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Vem aqui, ó. Companha a missão, acompanha a missão. Ó, ó, ó. Aham, aham. E como é que você ativou isso daí? Ah, tem aqui, Alex aí, ó. Aonde, aonde? Não, não ganhei foguete. Morre, morre, morre. Cai, cai lá, cai lá. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Agora fica tranquilo, deixa eu voltar. Aí. Ganhei foguete? Não ganhei foguete, não ganhei. Então, meu. Aê, vambora, rapaziada. Agora vai, agora vai. Vamos ver se vai dar certo se o Brain Night aí. Quando você passa... Quando você passa naquele círculo, você ganha um Firework. Vai, vai. O meu não funciona... Ah, tem que passar pelo círculo, então. Calma aí. Uuuh. Só que eu não passei por todos. Entendi como é que funciona agora. Pulei no... Pulei no lado... Nossa, é muito difícil, galera. Mano, é muito complicado. Mano, é muito complicado. Eu gostei também, mas é muito complicado de fazer. É só apertar na Enderpill. Não, Enderpill. Você vai finalizar o jogo, sai. Calma. Agora. Aê! Falou, galera. Uhuuu. Nossa, Alex, terminou em 10 minutos essa bagaça. Chega, galera. Chega. Dá End aí, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Eu joguei muito bem. Joguei muito bem. Mano, ficou faltando qual, rapaziada? Ficou faltando o Ice, o Nether e o Desert. Deserto. É. Dá pra trazer a parte 2, hein? É, dá pra trazer o segundo. Galera, é o seguinte. Se vocês querem a continuação, se vocês querem que eu traga a segunda parte desse vídeo fazendo as outras partes do mapa que falta, quero que vocês deixem muito like agora, se inscrevam muito no canal, porque só assim eu vou entender o like de vocês. Eu vou entender o apoio de vocês em vídeo de parkour. Então apoia muito aí que o que sei vai trazer a segunda parte pra vocês, tá? Porque esse vídeo vai chegando ao final. Muito obrigado por você que acompanhou e deixou o like, porque isso me ajuda muito, fechou? Então é isso. siego. Eu vou não se puis. Fui! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri